Muito bem, agora você vai assistir Alex Futsal, perdedor de um dos jogos com o Juventude também, que é perdedor de outro, que é uma repescagem. Isso aqui é uma repescagem. Joel Edson, confere pra mim só a escalação do Juventude. Tem um a mais aí que eu não tô conseguindo ver o nome dele, que é o Camisa 13. O Camisa 13? Pera aí. Cauã? Cauã. Cauã. A lista tá no tipo... Cauã, beleza. Aos poucos nós vamos nos organizar. Irão deixou a lista com o avaliador lá. Irão falou aqui, agora não precisa mais da gente não, que agora ele já tá... Ele tá... Já foi visto, já tá lá com os avaliador. Irão... Fala aí, fala que é mentira. Tá, tá com o rapaz lá. Ele tá com o rapaz, é isso que ele falou? Tá, Irão tá com o rapaz, Irão tá com o rapaz. Ah, tá, beleza. Ô, olha pra ali, cara. Manda um abraço pra sua esposa lá, cara. O moleque te apoia em tudo. Agradecer a minha esposa Ana Paula. Um abraço pra você aí, tá em casa, assistindo. Hoje, infelizmente, não teve como vir, né, me ajudar. E um beijo pra você. Dizer que eu te amo. Aê, Ana Paula! Ganhou o sabadão! Hoje tem um churrasquinho, Ana Paula. Aê, Ana Paula. Olha aí, Joed, essa galera tá bombando no YouTube, hein? Muita gente assistindo. Quero mandar um abraço a todos vocês aí que estão assistindo. Tá bom? Muito obrigado por sua audiência. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva. Ativa aí o sininho pra que você possa receber as notificações. e ficar sempre ligado nas programações aí da VTR Live Esportes. Agora, é Alex Futsal e Juventude. São os dois perdedores. Isso aqui é uma repescagem. É repescagem que pode passar aí pra próxima fala. Fala, Joed. Isso. A repescagem aqui que dá outra oportunidade pra lutar pela sem final contra o perdedor do vencedor da chave. O próximo jogo, a próxima repescagem é Plana Altina versus Crack Capital. Certo, Joed. Bruno, as pessoas quiserem aí mandar um alô aí, pode mandar aqui, ó, no 99133 5039. Ô, tá falando meu celular ao vivo aí, cara. Tá doido? Vamos nem mais matar. Não, pode mandar. Tem pra ver o meu nome. Não, 9133 5039. Pode mandar aqui, ó, que a gente dá um alô. Não me manda coração, não. Mas tem que, pelo menos, compartilhar com as quatro pessoas. Tá impedido, tá impedido, impedido. Nós vamos pegar aqui o link da transmissão e nós vamos compartilhar também, viu, Joed. Isso, isso mesmo. E lembrando que na final tem um troféuzinho aqui simbólico pro melhor jogador da final. Lembrando que o campeão do torneio leva pra casa um uniforme de jogo, você desenha e a VTR Live Esporte patrocina. Tô emocionado. Você que era só eu que chorava. O uniforme é muita coisa. O vencedor recebe também limpeza de dente pra todos os garotos. Aliás... Aonde? Aliás, não só a limpeza de dente dos vencedores. Todos os participantes dessa Copa ganharam limpeza de dente. Qual a clínica? É a clínica Rafaela lá no Arapuangas. Panaltina DF. Aí, ó. Clínica Rafaela, clínica odontológica Rafaela lá no Arapuangas. Mais uma vez, Bruno, a gente tá aqui pra dar oportunidade. Cuidado dos garotos. Isso é importante. Vou ver seu pé. Ó, Max! Dá a bola lá no LLF, não! Só pra bola pra cá, não! Carlos, Carlos, pega um buraco, tá? Não, não, não. Ei, 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 Max! Olha lá pra cá, não. Quem tem? Ei, abre aqui, velho, abre aqui! Toca, Matheus! Talente demais, Matheus! Dá por cima! Dá por cima! Vamos, Ian! Vamos, Ian! Olha, o Juventude tá um pouco mais animado nesse jogo aí que é do primeiro, hein, João Edson? É! Agora impedidos. Você acha que... O atacante ficou lá comendo... O Iron, quem comenta essa galera aí, Bruno, é o Iron. O Iron entende tudo de bola. Entende tudo de bola, Iron. Tá mais animado. No segundo tempo, tá mais animado. Ele... Iron usou muitos garotos também do projeto social que ele tem também. Iron dá oportunidade pra garotada. E... E igual ele falou aqui antes de começar, o mais importante é mostrar os garotos, é mostrar o projeto Juventude Formosense pra todo mundo aí, empresários aí que queiram ajudar esses projetos que estão aqui nessa Copa. É só entrar em contato com os representantes aí. Vocês não estão jogando dinheiro fora, vocês estão tirando criminosos das ruas. Então, ensinando a educar. A criança é melhor criança no esporte do que ociosa aí, mente vazia, oficina do Satanás, né? Morada do capeta. Já dizia o velho Agustinho lá em Santa Rita de Castro. Conhece ele? Exatamente. Morada do Satanás. Então, o cão quer matar, roubar e destruir. Mas, a criançada aí que tá lutando por dias melhores aí no seu futuro. Craques do futuro aí do nosso futebol. No futuro até próximo. Aí, ó. O Alex Futsal tenta o contra-ataque com o Arthur André. Entrou dentro da área. Chegou na linha de fundos. Aí, meu irmão. Aí o Claudinei foi lá e segurou. Brunão. Segura. Mandar um alô aqui. Segura. Desculpa. O escanteio cobrado pro Alex Futsal. Ô, rapaz, agora o Claudinei quase, quase traiu o goleirão, hein? A Lua traiu o Joelma e o Claudinei quase traiu o goleirão. Essa foi boa. A Lua traiu o Joelma. Quem traiu o Joelma foi o Chibinha, rapaz. A Lua também. A Lua me traiu. Escanteio, patrão. Eu acho que o nome da Lua era Chibinha. Escanteio pro Alex. Escanteio pro Alex. Ali, ó. Camisa número 7, Luiz Arnaldo. Tocou pro camisa 10, que cruzou. Novo escanteio. O Pablo cruzou. E agora o novo escanteio pro Alex Futsal, que dá uma... Que dá uma pressionada. O Alex Futsal dá uma pressionada agora no Juventude pra tentar abrir o placar. Aos 6 minutos. Escanteio cobrado. Sobrou. E, rapaz, o zagueirão agora deu sorte que os dois atacantes... Um era zagueiro e o outro era atacante. Ficaram ali na dúvida. Saiu no contra-ataque agora o Juventude. Com o Carlos lá pela direita. No comando de ataque. Ah, agora o zagueirão foi cirúrgico. Agora ele está de parabéns, rapaz. Que cortada. Zagueirão agora se redimiu. Sai o Alex Futsal com Luiz Arnaldo aqui pela direita. O Luiz Arnaldo tá jogando de lateral agora, pela direita aqui. Tenta dominar. O Claudinei pressiona. Brunão. Fez a falta. Fala, Joel. O pessoal começou a mandar mensagem aqui. Queria mandar um abraço aqui pro Richard, cara. Lá do projeto Trovão de Panaltina. Um projeto de futebol de salão lá. E tá migrando pro campo. Vai participar da Copa Norte. O Richard é outro cara também batalhador. Outro também que muita gente critica e falava que não ia dar certo. E ele, na dele, caladinho lá, montou o projeto dele. Ontem fez sua estreia no campo na avaliação do Vitória lá em Panaltina. Richard, abração aí. Continue. Pegue pra você apenas os incentivos. Os críticos, os que não te ajudam, você coloca no saco e joga dentro daquele córrego lá da 6. Crítica é o seguinte. Paga minhas contas? Não. Então não recebe críticas. Muito bem, hein, senhor? Se pagar minhas contas, eu recebo as críticas. Se não, um abraço até mais. Quem tem que me amar é minha mãe. VTR também é conselho psicológico. A galera tá participando. A galera tá participando aqui, ó. Todo mundo ligadinho. Uma boa galera aqui participando da live, da nossa programação aqui na Live Sports. Você que ainda não curtiu, curte, viu? Curte aí a nossa página. Se inscreva. Nós temos mais de 4 mil inscritos. Precisamos chegar aí. Quanto mais, melhor. Tá bom? Quanto mais, melhor. Tem uma vírgula aí pra não falar. Falou mais, melhor. Ô, Juizão. O Juizão vai dar amarelo pro cara. Toma, deu uma bolada nele, ué. Então tá no lugar errado, Samuel. O Juizão parou ali e vai lançar a bola ao chão. Que pertence ao Alex Futsal. O Juventude já pertence àquele famoso fair play. Que tentou ligar direto. E o Cauã, pequenininho, tenta ali. Chegou o zagueirão. Tocou pro Luiz. Arnaldo que sai jogando ali pela direita. Tocou mal. Claudio Ney. Claudio Ney. Agora você completou aí o contra-ataque, Claudio Ney. Claudio Ney. Olha só, o Pablo lançou pro Michael, que lançou lá dentro. O Tião. Chegou. Cortou. E o goleirão Henrique dominou a bola e saiu jogando com o Carlos. Que toca na direita. Perdeu. Perdeu a bola, meu filho. Cuidado. Aí o Alex Futsal agradece e entra dentro da área. Tocou pra trás. Vai marcar. Tocou pro... Gol! Gol! Pablo! Faz alegria da galera. Pablo dominou dentro da área, sozinho, com espaço. A zaga ficou olhando. O zagueirão veio, foi driblado. E ele colocou, conferiu. Um a zero, Alex Futsal. Pablo, destaque do gol, Joedson. Moleque muito bom de bola esse Pablo. Canhoto habilidoso. Puxou na maior tranquilidade. Já era pra ter batido no primeiro lance lá. Outro menino lá. Preferiu passar pro Pablo, que com muita qualidade. Tirou do goleiro. Um a zero, Alex Futsal. Luiz Gustavo poderia ter chutado, ele deu um toque pro Pablo. E o Pablo driblou e fez o gol. Um a zero. Alex mudou. Quem sai? Entrou o Silas. Silas. Doze, saiu o Luiz Otávio. Arnaldo, Luiz Arnaldo. Ô, Luiz Arnaldo. Saiu também o... Quem é esse quatorze que entrou aí? Não, entrou o doze Silas. Entrou o Silas doze, no lugar do Luiz Otávio. Entrou o quatorze, o Luiz Arnaldo. Entrou o quatorze. É, o Otávio. O Otávio entrou e saiu o... Michael Kennedy. Uma curiosidade sobre esse Otávio que entrou aqui, Bruno. Através da VTR Live Sport, ele foi contratado. Você sabia disso? Aliás, através do futebol dele, dele e da nossa transmissão, ele foi contratado. Tô mentindo, Arnaldo? Tá aí. Otávio, tá aí ao vivo. Otávio. Aí o Pedro lançou a bola lá dentro da área. O Pedro também entrou, né? Entrou. Entrou. O Pedro já tava. Não, não, não. Entrou foi o Silas. Entrou o Silas e o Otávio. É, o Pedro tava na lateral no último jogo e agora ele tá na zaga. Tá aí, ó. O Cauã tentou driblar. Mas chegou o Pedro, dominou. Tocou aí pro... Aí é zagueiro meu. Lembra do Odivan? Eu não lembrei dele agora. Acredita. O Odivan chega que chega dando uma bicuda. Mas vou te falar outro ainda. Nasa. Ali foi pra Nasa. Lembra dele? Ali era ruim. Ele... Foi ele que foi driblado pelo Raul? Não, quem foi driblado foi Vitor. Também. Lateral direito. Rapaz, eu lembro que o Raul deu um drible na zaga do Vasco e que o... Final do Mundial. No final do Mundial. Entrou 19 no Alex. 19, Pedro. E saiu 4. Saiu o Alisson. Saiu o Alisson, zagueiro. Saiu o Alisson, zagueiro. Isso aí. Eu vou pegar o depoimento desse moleque aqui, Bruno. Deixa melhor parar o lance aí, que esse moleque vai falar um pouquinho aqui. Aqui rapidão, Bruno. Tô aqui com o Alisson. Deixa eu mandar um abraço pra um cara que tá mandando mensagem aqui. Manda. O cara tá dizendo aqui, ó. Sogrão narrador. O namorado da minha filha te pega depois, tá bom? Falando com... Resolve com ele. Falando com você? O cara comentou aqui, ó. Sogrão narrador. Vai nessa. Rapaz, essa é uma cartucheira. Deixa o namorado dela te pegar e acaba. Vamos... Bruno. Fala. Peraí, continua aí. Deixa eu mandar uma ressonância aqui que eu vou... Vai, vai com você. Volta o Alex Futsal. Vai fazer o segundo. Olha, driblou. Pra lá, pra cá. Gol! Luiz Gustavo, número nove. 2x0 pro Alex Futsal. Amplia. Amplia. E vai garantindo aí a vaga na próxima fase. Destaque do gol com o João Edson. É, tranquilidade. Gustavo é um moleque já rodado, sabe jogar bola. Pegou dentro da área ali com ele, é fatal. Ele é um moleque que tem muito futuro. Lá vai o Formosa. Formosa? Juventude Formosense. Juventude Formosense. Juventude Formosense. É a mesma coisa. Aí, ó. Brigando ali pela bola. Bandeira... Segue o jogo, meu filho. Segue o lance. E sai jogando o Alex Futsal. Com o autor do gol que vira agora aqui pra direita. Esse número 3. O Gustavo dominou. Aí, saiu jogando bacana. Colocou pra correr, mas... Queimou. Você cornetou ele. Bruno, rapidão. Esse moleque aqui... É o gramado. Esse moleque aqui, o Alisson aqui, ó. Se o pessoal aí puder pegar ele aqui, rapidão. Esse moleque aqui é exemplo pra muitos garotos, Bruno, aqui da idade dele. Esse moleque, ele era... Ele tava acima do peso, mas não era pouco, não. Era muito. E aí, rapaz, a mãe dele... Falaram pra mãe dele que ele precisava praticar esporte. E ele entrou na One Two. Lá com os mislays e começou a praticar futebol. Esse moleque deu uma reviravolta. Ele vai falar um pouquinho, rapidão. Eu emagreci 30 quilos. Eu tava com obesidade grau 2 já. 105 quilos pesando no início do ano. E eu decidi mudar. Falei com a minha mãe. Aí ela procurou tratamento pra mim. Quantos quilos no início do ano? Eu perdi 30 quilos. Quantos quilos no início do ano? 105. E hoje? E hoje tá quanto? 76. Rapaz... Esse aqui, eu brinco com ele. Hoje ele veio com a gente no ônibus. Eu falei, ó, Alisson, você não vai poder ir não por excesso de peso no ônibus. E assim, isso mostra... Ele não é do meu projeto, mas é um amigo que a gente fez na bola. Que não tem frescura e não tem... Que tem muita força de vontade pra quem quer. Ele teve força de vontade. Ele teve força de vontade e tá aqui, ó. Então você, rapaziadinha. Se espera nesse gordinho sem vergonha aqui. Abraço, mãe. Beijo, te amo. Ex-gordinho gostoso. Tem pai, não? Beijo. Beijo, pai também, te amo. Ex-gordinho gostoso. Canta aí, canta aí. Ex-gordinho gostoso. Ex-gordinho gostoso. É bom demais, cara. Ver a evolução desses meninos através da bola. Sentar nas ruas. No esporte. É bom demais, cara. O esporte se traz isso, né? O esporte se traz isso. Aí o Gustavo saiu jogando ali pelo meio. Vai tentar virar a bola. O Arthur André tocou para o Pedro, que já abre lá na esquerda. E vem o Alex tentando o terceiro, hein? Vem o Alex tentando o terceiro e com o Pablo. Brigou ali no corpo. Ganhou, perdeu. Sai jogando o Juventude. Aí tentando diminuir o placar. Começou a esquentar aqui embaixo, hein, Bruno? Vamos para o nosso anúncio. Vamos lá. Você está nas redes sociais e sua empresa não? Está na hora de mudar isso e colocar sua empresa em destaque. SB Comunicações. Agência de Publicidade e Propaganda. João Edson. Eu? O rapaz comentou aqui de novo. O sobrão é o João Edson. Você é um vagabundo para um cara desse aí, moço? João Pedro, tá? João Pedro, você está na corda bamba, viu? Minha filha te deu as contas essa semana. Pois é. É o João Edson. Então, ele falou o narrador que já ia matar ele. Mas ele falou que não é eu, é tu. Então tu se vira. Não, ele está na corda bamba. Minha filha deu as contas pela semana. Eu tentei até ajudar ele, mas ela disse que ele não está prestando não, Bruno. Vamos beber comigo. Ah, meu Deus do céu. Ele é de maior? É, ele é de maior. É um moleque. Ah, é de maior então. Dois meninos. Casaram novos os dois. Já tem minha netinha, coisa mais linda, amor da minha vida, Catarina. E aí está sofrendo. E eles foram morar lá em Vitória da Conquista, cara. E dois meninos novos. E aí a primeira discussãozinha já quer separar. Meninos bobos, aí eu tenho que entrar no meio. Olha, rapaz, vou falar uma coisa. Casamento é ótimo. Quem não presta é o casal. Verdade. Tanto o homem quanto a mulher. Se os dois não fizer acontecer, tem casamento não. Quem sou eu para falar de casamento, né? Solteiro, pô. Como é que vai falar de casamento? Olha aí, vem o Alex Futsal. Tião tirou de cabeça. A bola volta ali para o Carlos. Camisa 10. Dá aquela livrada. Olhou, levantou a cabeça. Bonzinho de bola esse Carlos, hein? Bonzinho, atrevido ele. Bonzinho de bola, é. Mas sozinho um andorinha não faz verão. O Guia chorou. Não foi Pedro, não. Pedro não tá lá no Pedro. Pedro é percoço. Pedro é percoço. Tava em bozinho, ó. O Arthur André tá ali pra sair jogando, mas chegou o Tião. Rapaz, o Tião, ele é o seguinte. A bola vem, ele não quer saber, não. E ele é bobo? Não quer saber, não. Ele é bobo de se comprometer? Não, mas rapaz, isso aí eu vou te contar uma história, viu? Pra ganhar um leitor, ele é aqui pra ali. Bruno, fala um favor pra mim. Diga. Pede o outro Bruno aí pra jogar água aqui pra minha equipe, por favor. Tá aqui. Ó, Alex Futsal sai de novo no contra-ataque. A bola ali com o Michael. Tentou de... Aí, Tião. Vem agora, Tião. E a bola vai pra onde? Pra água. Tira de merda. Escanteio. O Tião agora olhou e falou, você vai pra lá. E deu uma butinada na bola. E a bola escanteio que pertence aí ao Alex Futsal. Jogo pro mato. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Quem vai bater o escanteio é o Juan. Bateu rapidinho aqui, ó. Pro Otávio. Vai bater pro gol. Desviou, mas o goleirão seguro. Foi lá o Henrique e dominou a bola. Vai sair jogando para o Juventude. O garoto número seis aí que você falou, chamou Juan. A pronúncia dele é... Juan. 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 É porque eu tenho a quarta série forte. Eu na frase. E aí eu não sei falar português direito. Aí os caras colocam os nomes. Jan. É isso mesmo? Jan. Isso mesmo. Jan. Jan. Jack. Jan. Vai lá. Olha o Claudinei. Entrou. Vai tentando entrar dentro da área. Vai sobrar. Rapaz. Olha o... Ah, deu azar. O Cauã deu aquele drible, mas estava impedido. O Bandeira já estava caguetando ele. O Bandeira, ele estava falando. Ô, Bandeira, tu é X9, hein. Ah, porque tu não me deixou. E tal, de boa. Mas estava impedido o Cauã, que não é o Reimão. Tempo emplacado do jogo. 19 minutos e 40 segundos. 2 a 0, Alex Futsal. É, tudo indica que Alex vai voltar para... É. Para tentar a vaga na semifinal. Vai tentar a vaga aí na semifinal. Tião de novo aí, ó. Claudinei. Claudinei também é bonzinho de bola, só que... Fica ali meio preso, sozinho, né? Olha aí, rapaz. O... 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 O Michael entrou dentro da área. Pode fazer o terceiro. O... O lançamento rápido. Michael foi rápido. Rasteiro. Colocou a bola no fundo do gol. Faz o terceiro para o Alex Futsal. Quando o Samuel levanta o braço e termina o jogo. 3 a 0, Alex Futsal. Em cima do Juventude. Passa o Alex. Passa o Alex, Joedson.